Música Olá, meu nome é Ana Carolina e hoje eu vou mostrar para vocês como funciona o processo de abertura do Mecearia Bairro e Restaurante. Vem cá! Música Bom, a primeira coisa que nós fazemos aqui, assim que chega, é ligar as luzes antes de qualquer limpeza. E assim vai chegando cada equipe e vai limpando todas as coisas logo no primeiro horário. Música Música Aqui à minha direita fica o bar, onde cada responsável tem a sua função de organizar os freezers, limpar as garrafas de bebidas e deixar todos os balcões limpinhos. Bom, o Mecearia Bairro e Restaurante, ele veio para dar ao cliente uma espécie de comida contemporânea e o direito deles experimentarem drinks autorais de excelência e qualidade. E claro, nós temos os nossos drinks clássicos com releituras, mas os nossos queridinhos são os drinks autorais. O nosso horário de funcionamento, ele é de domingo a segunda, de segunda a domingo. No domingo, ele funciona de meio-dia às cinco da tarde, na segunda e na terça, de meio-dia às três. De quarta a sábado, meio-dia às três, fechamos e abrimos de novo às seis, às onze da noite. A importância de entregar ao cliente um ambiente confortável e bem cuidado é exatamente para ele se sentir confortável no local. De ele sentar para almoçar ou até mesmo jantar com seus amigos e famílias e se sentir confortável naquele momento. De ele ter o prazer de estar naquele local. Bom, galera, agora eu vou mostrar para vocês outro espaço da nossa casa, que é o salão. Aqui, geralmente, sexta e sábado, nesse espaço do canto é onde fica o DJ, só nas sextas e nos sábados. E aqui pelo lado de fora nós temos o jardim, que geralmente ele é muito bem usado durante o dia. Que ele é para a pessoa ficar à vontade, a luz do sol, ou quando ela vem com os amigos para tomar alguns drinks e comer alguns petiscos. O nosso Laude, ele é muito bom para isso. Bom, pessoal, agora eu vou explicar para vocês um pouco como que funciona a nossa checagem de produtos e a nossa lista de compras. Vem com isso. Cada chefe de equipe tem a função de entregar uma lista para a nossa stockista, a Ingrid, colocando todas as coisas que são necessárias para comprarem. Nós fazemos essas compras diariamente e todas as vezes que chega um produto novo, nós fazemos a conferência para ver se tem a quantidade certa, se o produto está com uma boa qualidade. E nós fazemos essa checagem no dia a dia. Alguns produtos nós podemos fazer semanalmente, mas a maioria no dia a dia. É bom manter essa conferência da lista de compras para não correr o risco de pedir produtos a mais, de produtos que já têm estragarem e ficarem com uma qualidade ruim para o nosso cliente. Nós fazemos esse levantamento de acordo com a quantidade de pratos que vão saindo. Por exemplo, na cozinha. Os pratos que mais têm saídas, a gente já sabe que tem que ter um pedido maior no bar. As bebidas que mais saem, a gente já sabe que aquelas bebidas têm que fazer um levantamento maior para o nosso condensador. Os produtos que mais exigem reposição na nossa casa, com certeza, são os produtos de cozinha. Principalmente os leguminosos, hortaliças e carnes em geral. Porque é sempre bom manter essas carnes em dia, para uma boa qualidade na comida. As hortaliças é sempre importante deixar no dia, porque qual é o risco de você comprar no dia anterior ou comprar para a semana e aquelas folhas estragarem, murcharem ou algo do nível. Nossos fornecedores, eles são selecionados através de pesquisas, recomendações e muitos deles também visitam a nossa casa. Eles visitam a nossa casa, marcam uma entrevista com a gente e passam todo o catálogo deles para a gente dar uma olhada e comparar os preços de um fornecedor para o outro. Bom, aqui fica o nosso caixa. Nós utilizamos o sistema capedral para ter o controle de todas as nossas vendas. Aqui nós podemos saber quantas vezes que um produto foi estornado, quantos erros que algum cação cometeu e com certeza a gente pode saber se teve algum furo. Aqui a gente sabe que se faltou algum produto ou faltou alguma coisa, nós podemos saber pelo sistema. E o sistema é extremamente importante dentro do estabelecimento, exatamente para a gente saber exatamente cada coisinha dentro do nosso estabelecimento. Bom, gente, agora eu vou mostrar para vocês um pouco e explicar, claro, sobre a nossa decoração. Bom, aqui no bar nós temos uma decoração moderna com estilo industrial, trazendo um pouquinho da nossa família para perto, que é todo esse estilo mais antigo do interior. Como vocês podem ver, o nosso baile é todo basicamente decorado por um estilo industrial. Aqui nós deixamos exatamente essas tábuas para trazer essa vibe mais industrial que vocês podem ver. Bom, agora eu vou mostrar para vocês a decoração do nosso salão. Nosso salão, a gente é a mesma vibe, o estilo descolado com uma vibe industrial. Nós colocamos esse jardim dentro para exatamente trazer um conforto para todo mundo. Já no jardim, nós fizemos essa decoração exatamente no mesmo naipe, no estilo industrial. Colocamos ombrelones, porque nos dias de sol pode incomodar os clientes. Então, colocamos ombrelone exatamente para deixar os clientes confortáveis nos dias de sol ou nublados. Agora eu vou mostrar para vocês a decoração do nosso mezanino. Bom, gente, agora eu vou mostrar para vocês o nosso mezanino e explicar um pouco da nossa decoração de piscina. Bom, a nossa inspiração no mezanino foi, claro, a nossa cidade de Brasília, que todo mundo conhece como o mar, né? O nosso mar de Brasília é o nosso céu. Nós fizemos essa pintura para demonstrar Brasília no período do outono, que vem nossos queridos IPs que decoram toda a nossa cidade, né? Então, nós quisemos representar Brasília exatamente com essa pintura. Aqui fica a nossa adega, com todos os nossos vinhos. E, é claro, a nossa adega é refrigerada para manter a qualidade de todos eles. Bom, agora falta um espaço para mostrar para vocês a nossa lateral. Bom, gente, aqui é a nossa lateral, que é um pouco mais ao ar livre, na mesma ideia do nosso jardim. Agora eu vou mostrar para vocês e explicar um pouco mais de como funciona a nossa limpeza diária. Bom, a nossa limpeza, ela é muito essencial assim que começa, assim que abre o estabelecimento, para deixar tudo organizadinho para os nossos clientes. Aqui no salão, assim que chega, todos os funcionários, eles já vêm reenganando todas as nossas samambaias. E a água que eles molham as samambaias, todos, é aproveitada para limpar o nosso salão e o nosso hall de entrada. Eles vêm, eles passam álcool em gel na mesa, para desinfetar todos os tipos de bactérias que possa ter. Tira todas as folhas da nossa brita do jardim. Aqui, eles vêm limpando todos os balcões. A limpeza do bar, ela é mais complexa. Ela é bem mais complexa, na verdade. Eles, todos os dias, eles vêm, passam pano em todas as nossas garrafas, para tirar todas as poeiras. Vêm limpando todas as nossas garrafas de uso diários, como os xaropes, as cachaças, os destilados em geral. Aqui, eles já vêm deixando tudo organizadinho, limpando todos os porta-copos, deixando as bandejas limpinhas, limpando os freezers, passando um pano em todas as mesas. E, claro, molhando todas as nossas plantinhas aqui também, porque a gente tem muita planta. Bom, tem a nossa hostel que chega no horário. Assim que ela chega e após a limpeza, ela já vem trazendo todos os equipamentos aqui para fora, para, assim que começar o horário do almoço, ela poder recepcionar todos os nossos clientes. O nosso maior fluxo é durante o almoço e nos finais de semana, no período noturno. Bom, nós fazemos reservas para dias específicos. Quando tem algumas ocasiões, como a nossa noite da fortuna, como o dia das mães, dia dos pais. Ou, claro, quando alguém quer fazer um aniversário e quer deixar tudo organizado para ter uma experiência maior. Bom, aqui nós temos a nossa agenda, que tem o nome de todos os nossos clientes, que gostam de deixar as reservas diárias no horário do almoço. E, assim que eles chegam, a Giovana, nossa hostel, ela já vem entrando e acompanhando eles até a mesa. A nossa estratégia para manter essa alta demanda com alta eficiência e, claro, deixar os clientes bem à vontade, é ter uma equipe bem organizada. Tendo uma equipe organizada a cada setor, é super importante para que isso aconteça. A nossa equipe, ela é trabalhada exatamente para se dividir de uma forma coerente. Os nossos garçons. Os nossos garçons, eles são divididos em três áreas. Alguns ficam na área do jardim, outros ficam na área do salão e o hall. E nós temos a nossa equipe de garçons, que fica na parte do mezzanino. Assim faz com que nenhum cliente fique esperando qualquer prato ou qualquer drink e não tenha nenhuma chateação. Porque o mercearia é único. A nossa equipe é única. Então, com certeza, o diferencial é exatamente ser a gente. Essa vibe juvenil com... com essa vibe industrial também. E aí E aí E aí Bom, agora eu vou mostrar pra vocês um pouco da nossa cozinha, mas antes, colocar a touquinha. É obrigação, é obrigatório todos os nossos colaboradores colocarem a touquinha antes de adentrar a nossa cozinha, para não correr o risco de cair cabelo em algum prato ou em alguma panela. Vou colocar a minha aqui, né? Bom, depois de colocar a touca, aí sim podemos entrar na cozinha. Aqui tem todo o nosso serviço da nossa cozinha. Como podemos ver, mexendo panela, cortando nossas hortaliças. Mas antes disso, é super importante que tenha uma limpeza adequada das mãos. Com bastante sabão, lavando muito bem. E que passem álcool nas mãos também. E é muito importante, após usar qualquer tipo de tábuas e facas, que lavem ela bem. Além de sabão, também passem álcool para tirar qualquer tipo de contaminação cruzada. E aí E aí Bom, o nosso serviço é a la carte. Nós temos o nosso cardápio, bem complexo. Ele é bem complexo. Ele tem as entradinhas, temos várias opções de pratos principais, várias opções de opções de sobremesas também. E de segundo acesso, nós temos o nosso menu executivo. Ele é composto por três entradinhas, seis pratos principais, dois tipos de suco. Assim o cliente fica à vontade para escolher o que é melhor para ele. Bom, nossa alteração de cardápio funciona da seguinte forma. A partir do momento que a gente vê que aquele prato não está tendo saída, a gente vê se vale a pena continuar com ele ou não. E à base de pesquisas e sugestões dos nossos chefes de cozinha, nós criamos outro prato e colocamos no cardápio. E vemos a aceitação da clientela. A nossa cozinha começa a preparar tudo a partir de, no mínimo, duas horas antes para deixar tudo alinhado, para assim que começar o horário do almoço ficar tudo certinho para os nossos clientes. A importância de sempre estar fiscalizando é saber certinho se não está tendo nenhum desperdício, se não tem um produto que não está numa qualidade boa e vai fazer comida. Então é sempre importante ter uma fiscalização para a gente ter noção exatamente do que está sendo utilizado, do que não está sendo utilizado. e, é claro, ver a montagem dos pratos para ver se está tudo ok. Bom, gente, depois de todos esses processos que eu mostrei para vocês, como limpezas, como é a nossa rotina na nossa cozinha, vou mostrar para vocês como é a nossa reunião com o nosso gerente para alinhar todos os nossos serviços do dia. Bom, vou apresentar para vocês o nosso gerente, o Maurício. Eu vou deixar ele falar um pouquinho mais sobre como é o nosso atendimento humanizado e personalizado aos clientes. Olá, pessoal, tudo bem? Sou o Maurício, gerente do Mercearia. Bom, aqui no Mercearia, o atendimento dos nossos colaboradores é atendimento de excelência, voltado ao cliente, a atenção, delicadeza, gentileza. Os nossos clientes aqui realmente têm a atenção, tanto do garçom, do gerente, do proprietário. Enfim, atendimento de excelência realmente. Se preocupamos aqui, arrisca com o bem-estar dos nossos clientes aqui na casa. Desde a culinária até os nossos drinks, sempre colhendo os feedbacks e satisfação para que nossos clientes daqui saiam satisfeitos e realmente com o intuito de voltar aqui no Mercearia. E é claro, a nossa prioridade, acima de tudo, é manter o respeito entre todos, não é, Maurício? Com certeza. Então é isso, gente. Então eu deixo aqui todos os meus agradecimentos ao Maurício por explicar para a gente fazer esse trabalho tão incrível no nosso Mercearia. Olha, gente, com certeza é um prazer recebê-lo todos os nossos clientes aqui muito bem e vou estar aqui sempre à disposição juntamente com nossos colaboradores aqui, colegas de atendimento. Então qualquer coisa que você precisar, é só me chamar. Agradeço, muito obrigado. E para a alegria daqueles que são paizinhos de petzinhos, tá aí uma novidade. O Mercearia, ele contém o espaço pet-friendly. O nosso jardim, ele é todo disposto para receber você e seus animalzinhos. Bom, aqui nós disponibilizamos as vasilhinhas para água e ração e alguns petiscozinhos, se vocês preferirem. Nós tivemos a ideia de ter o pet-friendly exatamente porque na nossa casa, nós somos uma família de pets. Nós temos dois cachorrinhos. E lá sempre tivemos o costume de a todo lugar que nós fôssemos, eles estaríamos juntos para almoçar, momentos em família, até mesmo viajar. Quantas e quantas vezes a gente não viajou de carro só para tê-los perto da gente. Então nós pensamos exatamente nas famílias que passam por essa mesma situação que a gente. Então, você que tem pet, traga seu pet para cá e venha almoçar conosco num dia de sol de sábado ou num dia de sol de domingo. Bom, gente, como é gerir um negócio familiar? Aqui nós somos dois sócios. Meu irmão e eu. Meu irmão se chama João Victor, ele tem 20 anos, é estudante de medicina e empresário também. Infelizmente, ele não teve como estar presente aqui hoje por compromissos da vida estudantil dele na faculdade. Mas, até que, como é família, chega a ser um pouco mais fácil. Se a gente se entende como irmão, a gente consegue se reunir mais. Enfim, não é tão difícil assim quanto parece. Nós oferecemos uma comida contemporânea e, principalmente, os nossos brinquedos autorais e as nossas reeleituras. Bom, explicando um pouquinho sobre a nossa comida contemporânea. Nosso tartar é bem complexo, com entradas, com pratos principais, etc. As nossas entradinhas, elas têm uma divisão bem legal. Nós temos um tartar, nós temos steak tartar, nós temos o carpaccio de salmão e o de carne, mas também temos os fritos, para quem gosta mais dos fritos, como os bolinhos, como o rolo. Já nos pratos principais, nós temos uma mistura de culturas. Temos os risotos, o baião, a pescada baiana. Então, a nossa comida, ela é bem contemporânea e acaba que atinge todos os públicos. Nossos drinks são... a maioria são autorais, mas temos nossos clássicos como reeleitura. A especialidade da casa, claro, que são os nossos autorais, que foram feitos exatamente para nós. O nosso prato com mais saída, com certeza, é o risoto. São os nossos risotos. E a nossa bebida queridinha da clientela, posso dizer que é o nosso drink autoral, o jargim púrpura. Ele traz todo o charme. Então, com um potezinho de gin roxo, que o próprio cliente coloca na sua taça. Então, acabou que isso virou um charme e virou um querido no meio dos clientes. O nosso maior desafio foi exatamente por sermos jovens. Nós somos apenas dois jovens estudantes de medicina. Então, o maior desafio foi conseguir equilibrar a vida do empresário com a vida estudantil, com a faculdade. E isso é muito difícil. Quem faz faculdade sabe o quanto é difícil equilibrar o trabalho com a vida estudantil. Então, com certeza, esse foi um dos maiores desafios para a gente. Mas, juntos, a gente conseguiu lidar muito bem com a situação. Nós estamos conseguindo lidar. Nós temos uma base muito boa. Nós temos uma base de apoio muito legal. Então, nos dias que eu não posso estar aqui, ou o meu irmão está, ou os nossos pais vêm também para dar suporte para a gente. Então, a gente se divide muito nisso. Cada dia um vem, ou vem só no final de semana. Enfim, a gente vai dividindo as tarefas para não sobrecarregar nenhum. Nosso diferencial é ser a gente. Porque o Messeari é único. A nossa equipe é única. Então, com certeza, o diferencial é exatamente ser a gente. Essa vibe juvenil com essa vibe industrial também. Mas, trazendo... A nossa equipe também traz um diferencial enorme para a gente. Os nossos drinks autorais trazem um diferencial para a gente. Então, resumidamente, basicamente, o diferencial do Messeari é exatamente o Messeari. Messeari é muito feliz. Messeari é muito feliz. Messeari é muito feliz. Tchau.